Esse aqui é o Centro Comercial de Parnaíba, com comércio bem diversificado, com bastante variedade aqui, até o maior comércio da cidade aqui, o centro da cidade, tem de tudo, as massas, tudo aí, a gente vai andar lá um pouquinho aqui pelo centro, para mostrar para vocês o movimento, ok? Essa aqui é a Praça da Santa Casa, aqui antes, isso aqui era um troca-troca, nesse local aqui era um troca-troca, e aí a prefeitura foi, tirou esse troca-troca daqui, e posicionou eles num local bem estabilizado, estabilizado logo ali pertinho, depois eu mostro para vocês, outro dia aí, e aqui virou essa praça aqui, né? Essa praça aqui, nesse centro aqui da cidade, aqui encontra gente de todo lugar, aqui do Maranhão, na região do Maranhão, do Ceará, e a cidade vizinha aqui do Parnaíba. Parnaíba é, então ela abastece todas as cidades vizinhas aqui, Buriti do Rope, Caxingó, Cocal da Estação, Cocal dos Alves, e vários outros lugares, né? Os interiores aqui é círculo vizinho. Então aqui, toda a cidade aqui depende dessa Parnaíba aqui, de tudo, de comércio, de saúde, de tudo, depende de tudo. Como você vê aqui, aqui é uma das ruas do centro, onde tem vários comércios, aqui, onde o povo se movimenta todo para ir suas compras, aqui tem atacado, a varejo, todo supermercado aqui ideal, Eliseu Martins, tem farmácias, onde vende, onde vende muito, né? Esse aqui, então aqui é um pouco de Parnaíba, depois a gente mostra mais, ok? E vocês podem deixar aí, se inscrever no canal, para o canal crescer e me incentivar a fazer mais vídeos. Se inscreva, aperta no sininho, dá seu like, ok pessoal? Irmão, rapaz, e aí? Quanto tempo, rapaz? Você tava pra onde? Você tava viajando, né? Não, tava por aqui mesmo, que não se vê. E aí, como é que tá as coisas? Tá bom demais. Como é que tá na loja? Tô feliz, tá ótimo. Tá? Tô feliz porque você tá trabalhando, voltou a trabalhar muito bem. Obrigado aí pela preocupação, viu? Tá. Tem, depois eu vou dar um pulinho na tua loja lá, viu? Tá ótimo. Lá no calçamento, dá uma filmadazinha lá, pra gente divulgar teu canal, teu, numa lojinha, viu, eu pensei? Tá ok. Esse aqui é o irmão, esse aqui é meu parceiro de muitos anos, né? Amém. Pois tá bom, depois eu vou pular, viu, parceiro? Felicidade pra você, pra nós todos. Beleza.